O Saber Direito desta semana é sobre direito do consumidor em juízo. Nossa convidada é a professora e advogada Patrícia Dreyer, especialista em processo civil, direito público e relações de consumo. Ao longo do curso, Patrícia detalha o direito difuso e o coletivo contemplados pelo Código de Defesa do Consumidor. É agora no Saber Direito. Olá, agora nós vamos conversar a partir de tudo que nós já estamos estudando sobre a defesa do consumidor em juízo, tanto nas ações individuais quanto nas ações coletivas. Nós vamos agora conversar sobre como se dá a produção de provas, sobre como se dá o ônus da prova quando nós, dentro de uma demanda, seja ela individual ou coletiva, a gente precisa provar aquilo que a gente alega. Então, a gente precisa conhecer alguns dispositivos dentro do microsistema da defesa processual, ou dentro desse microsistema processual de defesa do consumidor, o que vão rezar os artigos da Lei da Ação Civil Pública, do Código de Defesa do Consumidor e muito especialmente do Código de Processo Civil, esse nosso novo Código de Processo Civil de 2015. Então, a primeira coisa que chama a atenção e que eu devo mencionar aqui com você é o que diz o artigo 371 do Código de Processo Civil, que diz assim, o juiz apreciará a prova constante nos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido e identificará nas decisões as razões da formação de seu convencimento. Com isso, o que nós estamos estudando aqui? Nós estamos estudando qual é o sistema de provas ou o mecanismo de provas adotado por este nosso novo Código de Processo Civil, que, como eu já falei para você na aula anterior, ele foi absorvido em substituição ao Código de Processo Civil de 73. Então, se nós temos agora uma nova sistemática, a gente precisa conhecer qual é o sistema desse nosso novo Código. Se é o sistema da valoração da prova, se é o sistema do livre convencimento ou se é o sistema do livre convencimento motivado. Quando o nosso legislador escreve aqui para nós que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido e indicará as razões do seu convencimento, nós estamos dizendo aqui que o nosso novo sistema, que na verdade nem é tão novo assim, lembrando que a Lei da Ação Civil Pública é de 1985, lembrando que o direito do consumidor, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor é de 1990, então já era um sistema que vigia e que foi agora ajustado por conta do nosso novo Código de Processo Civil. E aí o que nós estamos dizendo? Que esse sistema é o sistema do livre convencimento motivado. O que isso quer dizer, sistema do livre convencimento motivado? Quer dizer que o magistrado, ele pode se aproximar de qualquer das espécies de prova, seja ela testemunhal, pericial, pode ele produzir a inspeção judicial, pode ele deferir produção de prova, pode ele aceitar, deferir ou determinar produção de prova, pode ele acolher a opinião do Ministério Público, lembrando que o Ministério Público sempre atuará, ou ele vai ser parte, ou ele vai ser fiscal da ordem, então ele pode acolher as opiniões do MP, ele pode acolher aqui as sugestões de prova do MP, e assim, depois dessa produção, quando o magistrado decidir como se dará essa decisão judicial, ele pode então determinar quais provas ele se aproximou, ou de quais provas ele simplesmente não quis se aproximar. Obviamente que, à luz do artigo 489 do Código de Processo Civil, toda decisão do magistrado será fundamentada, e fundamentada é aquela decisão que enfrenta todos os pontos controvertidos da causa, pontos controvertidos estes que já foram definidos na decisão de saneamento e organização do processo. Então, esse sistema do livre convencimento motivado faz com que o magistrado se aproxime das provas que julgar pertinentes para aquele caso, desde que ele fundamente, porque, por exemplo, acolheu uma prova testemunhal e desacolheu uma prova pericial, ou afastou a sua relevância, ou quando ele faz o contrário. Nós não podemos dizer que a testemunha é mais importante que a perícia, nem que a perícia é mais importante que o documento, nem que o documento é mais importante que a confissão, nem que a confissão é mais importante que o depoimento pessoal. Nós temos um sistema de produção de provas, provas estas destinadas ao juízo da causa, e quando o juízo, então, aprecia todas essas provas, deve fundamentar, como lemos aqui, deve fundamentar as razões do seu convencimento. É a partir daqui, então, que, aproximando-se do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, nós vamos conversar sobre esse tema, sobre o ônus da prova. E falando do ônus da prova, nós já temos uma primeira pergunta. Vamos lá. Como consumidor, tem direito automático à inversão do ônus da prova? Essa é uma pergunta que sempre precisa ser esclarecida. A despeito de nós termos uma disposição claríssima no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, é comum haver aqui uma certa confusão sobre essa inversão automática do ônus da prova. Não raro a gente vai conversar com pessoas, vai atender alunos, enfim, a sociedade de um modo geral. Graças a Deus nós temos a oportunidade de conversar com tantas pessoas sobre o direito do consumidor, porque o direito do consumidor é muito cotidiano. É toda pessoa que compra, que vende, que contrata, que consome, que tem os serviços de internet, que tem conta bancária, que viaja de avião. Então, a gente tem inúmeras possibilidades de discutir sobre o direito do consumidor e mais, a gente tem inúmeras possibilidades de tentar resolver problemas que acontecem nessa dinâmica das relações de consumo. Quando essas questões acontecem e quando elas são judicializadas, o que nós temos? Nós temos uma tendência a uma interpretação equivocada de que o consumidor tem direito à inversão do ônus da prova. Como eu dizia a você, não raro a gente escuta as pessoas dizerem, mas você é consumidor, você pode pedir essa inversão do ônus da prova. Olha a diferença, uma coisa é a inversão automática, outra coisa é dizer que você pode pedir por tal inversão. Então, nós vamos começar entendendo no caso do consumidor individual. O artigo 6º, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor, diz que entre os direitos básicos do consumidor está lá o direito à facilitação da defesa de seus direitos. Então, nós não estamos dizendo que isso é inversão automática do ônus da prova. Pelo contrário, lá diz, são direitos básicos do consumidor. Aí vem o rol e aí o inciso 8 coloca a facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a critério do juiz. Quando for identificada a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor. Aqui a hipossuficiência é um critério processual, não é um critério pecuniário, é um critério que vai dizer o consumidor tem dificuldades de provar o alegado. Muitas vezes o consumidor vai ter dificuldade de provar o alegado porque ele não tem a cópia do contrato, esse contrato não foi enviado para ele, porque ele não consegue provar o defeito que tem o produto, ele não consegue provar o defeito que tem o serviço, ele não consegue dizer o que é que aconteceu exatamente quando da aquisição daquele produto, quando da contratação daquele serviço para depois explicar o dano. Então, diante de toda essa dificuldade do consumidor que tem, acima de tudo, vulnerabilidade, lembrando aqui essa diferença estrutural, esse é o momento mais relevante da gente descobrir, ou melhor, da gente conversar mais uma vez sobre a diferença entre a vulnerabilidade e a hipossuficiência. A vulnerabilidade do consumidor é um critério material. Quando eu e você somos consumidores, nós já somos, por si só, vulneráveis. Por quê? Porque o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor diz que esse é o princípio e mais do que isso, se nos colocamos diante de um fornecedor, nós temos, antes de tudo, vulnerabilidade técnica. O fornecedor, ele deve ter expertise, ele deve ter conhecimento de tal atividade, ele exerce aquela atividade, seja do fornecimento de produto ou do serviço, mediante uma remuneração. Então, ele tem que conhecer o produto ou serviço que ele coloca no mercado. Eu e você, na qualidade de consumidores, somos meros contratantes. E na qualidade de meros contratantes, nós não temos a mesma expertise. Eu sei dizer, comprei um determinado produto, não sei por que ele não está funcionando direito. Eu estou fazendo tudo que manda o manual, mas ele não está funcionando direito. Eu não sei dizer por que. Contratei um determinado serviço. A informação que me foi dada, me foi dada dessa maneira. Mas eu não estou entendendo o que está acontecendo agora, que estão me exigindo coisas que não estão no contrato ou que não falaram comigo. Onde que isso acontece muito? Por exemplo, nos serviços de telefonia, nos serviços de internet, nos serviços de TV a cabo. A gente vai ter inúmeros desses problemas. Conta bancária, por exemplo, vamos colocar uma situação aqui bem cotidiana. Você tem uma conta bancária, você tem nessa conta bancária cheque especial, você paga CDC, você paga consórcio, você paga, por exemplo, um cartão de crédito e você contratou o seguro do seu carro por essa mesma conta bancária. Aí você tem menos dinheiro e mais dívida dentro dessa conta. Quais dívidas serão pagas primeiro? É você quem determina? Na verdade, você consentiu porque isso veio lá no contrato. Só que você não se recorda. Se bobear, você não tem nem esse contrato mais guardado na sua casa. Então, é difícil para o consumidor provar como que foi apresentado para ele determinado produto ou serviço. Onde está agora o seu equívoco? Então, o consumidor, ele é minimamente vulnerável no aspecto técnico. Essa é a primeira vulnerabilidade que tem o consumidor. Depois dessa vulnerabilidade técnica, tem o consumidor vulnerabilidade econômica. Se estivermos falando de uma pessoa física, de uma pessoa natural, contratando produto ou serviço e um fornecedor, uma empresa, você vai ver com toda clareza essa vulnerabilidade. Uma coisa é o consumidor, por exemplo, comprar um carro numa loja de veículos. Seja um carro semi-novo, seja um carro zero quilômetro. Outra coisa é você olhar do outro lado quem fornece esse carro. Vem uma concessionária, uma agência de veículos, alguém que tem muito mais lastro patrimonial do que aquela pessoa que vai ali comprar um veículo e que muitas vezes precisa financiar esse veículo. A outra vulnerabilidade que a gente pode pensar aqui é a vulnerabilidade política. Desses fornecedores que nós falamos e dos grandes fornecedores que nós falamos aqui, diante dos pequenos consumidores, o que nós vamos ter? Nós vamos ter grandes empresários com grande poder de movimentação, com poder de, inclusive, articular politicamente. Portanto, quando nós falamos do consumidor, falamos que ele é materialmente vulnerável. Agora, no campo do processo, ele pode ser materialmente vulnerável e não ter dificuldade de provar. Existem consumidores que têm toda a documentação, que têm a gravação telefônica da conversa que fez. Então, não tem essa mesma vulnerabilidade, ou melhor, essa mesma hipossuficiência processual. Agora, no caso daquele consumidor que tem dificuldades de provar o alegado, porque não tem condições de fazê-lo pela falta de expertise, pela falta de documentação, pela falta até mesmo de conhecimento, de como ele pode provar, de como ele pode demonstrar o defeito ou o dano a partir daquela contratação, daquele produto ou daquele serviço, então ele é hipossuficiente. Neste caso, da hipossuficiência da parte, da parte consumidora, da vulnerabilidade, da verossimilhança da alegação do consumidor, pode ele pedir a inversão do ônus da prova. Então, respondendo a pergunta, como consumidor, eu tenho direito automático à inversão do ônus da prova? Não, eu não tenho direito automático à inversão do ônus da prova. Eu posso pedir a inversão do ônus da prova. Falando desse pedido, nós precisamos descobrir qual é o momento mais oportuno em que o magistrado vai decidir por esta inversão. Que seria a possibilidade de, eu na qualidade de consumidora, alegar, mas o fornecedor ter que provar. Então, eu digo, fiz o contrato, mas não o tenho em mãos, só que eu estou sendo cobrada. Então, o fornecedor é que vai apresentar o contrato. Eu posso dizer, tenho conta bancária. A coisa mais fácil que tem é a gente provar que a gente tem conta bancária, mas eu não sei cadê meu contrato ou esse contrato não me foi dado. Não raro a gente escuta as pessoas falarem assim, fiz o empréstimo. Fiz lá um empréstimo, por exemplo, na folha de pagamento, que vai descontado direto na folha de pagamento. Mas eu não tenho esse contrato. Fiz uma alienação imobiliária, fiz, por exemplo, um financiamento imobiliário. Mas eu era casada e aí, quando eu fiz esse financiamento, meu marido ficou com o contrato, já fui ao banco, não tenho outro contrato, eles não me dão uma segunda via. O que eu tenho que fazer? Como é que eu provo? Porque eu estou pagando todos os meses a prestação desse imóvel. Então, toda essa dificuldade probatória precisa ser invertida. A gente já entendeu, à luz do artigo 6º, inciso 8, que se é direito fundamental do consumidor, a facilitação da defesa dos seus direitos, pode ele pedir a inversão do ônus. E aí, em que momento que o magistrado vai determinar ou deferir ou decidir pela inversão do ônus da prova? Nós tínhamos duas correntes, especialmente. A primeira corrente dizia que o consumidor pediria a inversão do ônus da prova e que o magistrado poderia decidir-se por essa inversão do ônus da prova, desde a decisão de saneamento e organização do processo até a prolação da decisão. Então, vamos entender aqui, vamos retomar aqui rapidamente como que se dá a dinâmica processual ou melhor, a dinâmica procedimental, para que nós entendamos em que momento acontece essa decisão de saneamento e organização do processo. Todo o processo vai começar, se a gente está falando aqui de procedimento ordinário, o chamado procedimento comum. Todo esse procedimento, para fazer o processo acontecer, ele vai começar com uma petição inicial. Essa petição inicial, uma vez recebida pelo magistrado, enseja a prolação de um despacho por ele, um despacho de citação do réu. No novo Código de Processo Civil, já sabemos disso, o réu será citado para uma audiência de tentativa de conciliação. Essa audiência de tentativa de conciliação ou mediação, em sendo realizada e chegando-se ali a um consenso, o processo acaba. O juiz homologa a sentença, homologa por sentença o acordo celebrado, a conciliação entabulada e essa sentença passa a ser, portanto, um título executivo judicial. Mas se não houver acordo, nós vamos dar continuidade a esse processo. E aí nós vamos abrir um prazo, prazo geral de 15 dias, lembrando que nesse nosso novo Código de Processo Civil, todos os prazos são em dias úteis. E aí nós vamos ter um prazo de 15 dias para a apresentação da resposta do réu, que nós podemos ter aí, basicamente, a contestação e a reconvenção. Vamos para o caminho fácil. Vamos experimentar aqui um processo em que o réu, que no nosso caso é uma empresa, fornecedora de produto ou serviço, esse réu só apresentou contestação. No prazo da contestação, qual é o máximo de pedido que o réu pode fazer? Que o pedido do autor seja julgado em procedente. Foi isso que ele fez, ele se defendeu. E lá, na petição inicial e na contestação, os dois dizem a mesma coisa. Via de regra colocam lá, protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. Esse jargão que não quer dizer que prova será produzida se eu quero produzir prova efetivamente. E aí depois dessa contestação, vem, por exercício do contraditório e ampla defesa, vem, então, a possibilidade de o autor fazer a sua resposta diante da contestação do réu. Chegou o momento em que toda a fase postulatória está encerrada. Tudo que o autor tinha para dizer, ele já disse. Aliás, ele teve duas oportunidades para falar. Petição inicial e resposta do autor. Por outro lado, o réu teve também um momento oportuno de contraditório e ampla defesa e apresentou a sua contestação. Agora é o momento da atuação do magistrado. E aí nós vamos para aquilo que chamamos de decisão, não mais desfacho, mas de decisão de saneamento e organização do processo. É exatamente o momento em que o magistrado aprecia todas as questões processuais, fixa os pontos controvertidos, ou seja, o que será objeto de discussão, o que será, portanto, objeto de produção de provas e, na sequência, ele vai proferir a sentença. Então, ele vai fazer assim, vai proferir a sua decisão de saneamento, saneando as questões processuais, fixando os pontos controvertidos, pontos controvertidos esses que precisarão ser provados, daí a gente tem a necessidade de instrução. Obviamente que eu estou falando que tem a necessidade de instrução, porque é o exemplo que eu quero trabalhar do ônus da prova com você. E depois disso, então, nós vamos ter a prolação da sentença. Então, a gente tem essa fase de decisão, de saneamento e organização do processo. Essa decisão vem prevista no artigo 357 do Código de Processo Civil. Aliás, com uma novidade que o magistrado pode intimar as partes para uma audiência que definirá como se dará a decisão de saneamento e organização do processo. Portanto, esse é o momento oportuno de decidir sobre o ônus da prova. Esse é o momento oportuno também de decidir o magistrado se haverá manutenção do ônus direto da prova, ou seja, que cada um prova aquilo que alega, ou se haverá inversão do ônus da prova. Por que nós estamos dizendo isso? Porque se depois da produção de provas haverá a prolação da sentença, o magistrado, em alguns casos, entendia-se que ele podia determinar a inversão do ônus da prova na sentença. Essa é a segunda corrente que nós temos, então. Que não faz muito sentido hoje para nós. Por quê? Porque se o magistrado inverter o ônus da prova só na prolação da sentença, ele vai dificultar que a parte em momento anterior, que seria na produção de provas, se organizasse de maneira a alcançar a verdade. Ou minimamente alcançar a verdade daquele caso concreto. Portanto, o que se define hoje é que a produção de prova e a determinação da sua manutenção como ônus direto, ou a sua inversão do ônus da prova, se dará de maneira eficiente quando da decisão de saneamento e organização do processo. Veja comigo. Se eu vou ter, inclusive, a luz do artigo 357, a possibilidade de intimar as partes para definir junto com o magistrado como se dará a instrução do processo, inclusive quais os quesitos, quais os meios de prova, quais as espécies de prova, em que dia acontecerá essa audiência, quantas testemunhas, quais são os pontos controvertidos. Então, isso significa dizer que o momento mais inteligente para se definir como se dará o ônus da prova e, inclusive, para inverter o ônus da prova, é exatamente a decisão de saneamento e organização do processo. Aqui, aproveitando-se do que diz o artigo 373 do Código de Processo Civil, eu quero ler com você exatamente essa definição. Diz assim o artigo 373, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, por quê? Porque nos termos do caput, dizia que cada um prova o que alega, de que ao autor compete alegar e provar o fato constitutivo do seu direito, ao réu compete alegar e provar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Aí vem aqui, então, o parágrafo dizendo que nos casos previstos em lei, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou ainda, ou ainda, a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Essa é uma situação interessante para a gente pensar, a partir daqueles alunos que estão especialmente cuidando de fazer a prova da OAB, que é como a gente vai recorrer de uma decisão do magistrado que define sobre a inversão do ônus da prova ou a distribuição do ônus da prova. Sobre a decisão de saneamento e organização do processo, não cabe recurso. O que cabe é, no prazo de cinco dias, discutir sobre essa decisão de saneamento. Impugnar, por exemplo, quais foram os pontos controvertidos. Uma parte pode, por exemplo, se manifestar ao magistrado e dizer que existe um ponto controvertido que precisava ser trabalhado e que ali não estava. E, diante disso, ela vai apresentar uma petição. O que a gente chama, no nosso dia a dia, de atravessar uma petição. Porque, depois da decisão de saneamento, haverá prazo de cinco dias para que as partes se manifestem. Como você conhece o jargão, quem cala consente, apesar de ele comportar aí várias controvérsias, nós vamos dizer que, passado o prazo de cinco dias da publicação da decisão de saneamento e organização do processo, se ninguém falou nada, essa decisão fica estável. Você pode observar que, como nós estamos conversando aqui, não raro a gente vai dizer que, se não houver uma manifestação da parte contrária, estabiliza-se o processo naquela posição. Aqui, a mesma coisa. Não vai se estabilizar o processo, mas vai se estabilizar a decisão. Ora, se o magistrado determinou quais são os pontos controvertidos e você não falou nada, subentende-se que você concorda com a maneira como ele determinou quais são os pontos controvertidos. Porque, se houver algum ponto controvertido que você queira impugnar, é momento, no prazo de cinco dias posterior à decisão de saneamento e organização do processo. Essa mesma decisão de saneamento e organização do processo vai falar sobre o ônus da prova. Quanto ao ônus da prova, se você não ficar contente, é possível interpor o recurso de agravo de instrumento, à luz do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Então, no artigo 1015, nós vamos ter todas as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e, dentre essas hipóteses, você vai lá encontrar que, sobre a distribuição do ônus da prova, cabe o recurso de agravo de instrumento. Repito, não cabe recurso contra a totalidade da decisão de saneamento. Cabe recurso contra a decisão que define ou que determina como se dará a distribuição do ônus da prova. Se ninguém falou nada, se a decisão se tornou estável, então, agora a gente vai avançar para a instrução processual. E na instrução processual, pode-se dar aquilo que a gente chama de carga dinâmica do ônus da prova. O que vem a ser essa carga dinâmica do ônus da prova? Temos uma pergunta sobre isso e, a partir dessa pergunta, nós vamos contextualizar esta disciplina. Vamos lá! O que é carga dinâmica do ônus da prova? Pois é, vem essa pergunta. O que é carga dinâmica do ônus da prova? Que novidade é essa? Por que a gente vem falando sobre essa carga dinâmica? Porque, ao lado da carga dinâmica, nós tínhamos um peso. A prova que eu tenho muita dificuldade de produzir, por conta dessa minha hipossuficiência, por conta dessa minha vulnerabilidade de consumidor. Então, o que eu vou pedir? Essa inversão do ônus. Inversão é inverter tudo. A carga dinâmica pode distribuir de maneira equilibrada sobre o ônus da prova. A carga dinâmica do ônus da prova é, portanto, uma ferramenta à mão do magistrado para retirar o peso de um determinado sujeito que deve produzir inteiramente prova que não tem condições de fazê-lo e, ainda, de nós distribuirmos para alcançarmos mais facilmente a verdade. Então, eu posso, na qualidade aqui de consumidora, pedir essa distribuição do ônus da prova ou, ainda, na qualidade dos legitimados extraordinários, especialmente a defensoria pública, que, à luz do artigo 5º, inciso 2 da Lei da Ação Civil Pública, Lei 7347, de 1985, terá legitimidade para defender os direitos coletivos, especialmente os direitos coletivos daqueles que encontram-se em situação também de hipossuficiência econômica. Então, nós podemos pedir exatamente isso, que o magistrado distribua e que o magistrado, então, torne mais leve e mais fácil o fardo de provar determinado fato. Vamos colocar aqui exemplos bem singelos. Eu estava no aeroporto e aí eu tive um problema com o meu voo, aí a companhia aérea disse que eu não teria direito a ser colocada em outro voo, também não teria direito à alimentação, muito menos à hospedagem, e o próximo voo que embarcaria para o meu destino só sai no dia seguinte. Como é que eu vou provar esta parte? Eu não tenho como provar. Eu tenho como provar que eu comprei a passagem, eu tenho como provar que eu estava marcada para determinado voo. Se eu pedir um determinado relatório, pode ser que eu consiga um relatório que diga que o voo não aconteceu, que não houve o embarque desses passageiros, mas aí já começa a ficar mais difícil, está vendo? Eu teria dificuldade de provar que a companhia aérea, por meio dos seus atendentes, que a companhia me disse que eu não teria direito à hospedagem, que eu não teria direito à refeição. Então, quando as coisas começam a ficar mais difíceis, Então, o que pode acontecer? Essa distribuição, de maneira em que, distribuindo-se o peso, tudo fique mais leve para todos os sujeitos do processo. A ideia de se produzir a prova não é dificultar a vida das partes, nem das partes consumidoras, nem das partes fornecedoras, nem dos legitimados extraordinários. Não, a ideia é alcançar a verdade. É para isso que o processo se presta. Ele se presta a buscar a verdade e, tentando buscar a verdade, oferecer ao sujeito uma prestação jurisdicional adequada. Portanto, meus amigos, vai dizer aqui a doutrina que, essa técnica da inversão do ônus da prova, ou da distribuição do ônus da prova, é uma clara possibilidade de tornar as coisas mais leves para o alcance da verdade. Há quem defenda que existem três formas, ônus direto, inversão e carga dinâmica. Mas há quem defenda, como o professor Hugo Masili, como o professor Fred Didier, que a teoria da inversão do ônus da prova nas relações de consumo é uma espécie e é uma maneira de concretizar aqui a carga dinâmica do ônus da prova. Então, a carga dinâmica seria o gênero em que as espécies poderiam ser distribuir de maneira equânime ou distribuir e determinar aqui a inversão do ônus da prova. E eu colacionei aqui, a partir da jurisprudência, procurei na jurisprudência alguns exemplos de inversão do ônus ou de carga dinâmica do ônus da prova. O primeiro dos casos, se um determinado paciente ajuiza uma ação contra uma clínica e quer, além da responsabilidade da clínica, provar a responsabilidade do médico. Só que o médico, ele juntou ao processo vários textos científicos de difícil compreensão. Eu não sou médica, eu não tenho toda a aproximação com aquele vocabulário. Tornaria-se muito difícil eu falar sobre aquele documento médico que ele juntou com aquele relatório, com aquela nomenclatura, com aquele palavreado, que é muito técnico, muito próprio da área da medicina. Então, se isso se torna muito difícil para mim, vai o médico ser, então, intimado ou a ele será imposto o ônus de provar sobre essa parte do relatório. Sobre o dano causado ao paciente, aí é mais fácil da gente provar. Então, pode se distribuir de maneira equânime. Um outro exemplo é o anúncio inverídico, ofensivo à honra da autoria, veiculado num site, por exemplo, em que a responsabilidade é do provedor ou do fornecedor de serviços. Vejamos, se eu, na qualidade de pessoa física, se eu tenho, ou se eu descubro um anúncio, uma publicação, uma propaganda ofensiva à minha honra, notadamente aqui a minha honra objetiva, ao juízo de valor que outros têm sobre a minha pessoa, se logo depois disso, esse provedor, se logo depois disso, essa rede social exclui essa publicação, eu não tenho facilidade em provar. Pode o magistrado determinar que o provedor desse serviço é que demonstre se efetivamente aconteceu aquela publicação, porque eu tenho a alegação, mas eu não tenho a prova. Outra situação extremamente comum é quando a gente tem um contrato de alienação fiduciária e esse contrato, agora que precisa ser objeto de uma revisão, não está na mão do consumidor. Então, nós vamos pedir ao magistrado que determine a financeira, que determine ao banco, que determine ao fornecedor do serviço, que junte esse contrato em juízo. Então, é uma hipótese de distribuição dinâmica, de carga dinâmica do ônus da prova. E uma última aqui que a gente vai conversar é sobre o protesto indevido de duplicatas. Ou seja, eu digo que eu não tenho absolutamente nenhuma relação com aquele fornecedor, que eu jamais me comprometi com ele, como a gente costuma dizer no nosso dia a dia, eu jamais assinei nenhum contrato com ele e eu estou sendo cobrada de uma dívida que eu não fiz. Então, eu não tenho a duplicata, eu não tenho a fatura, eu não tenho a nota fiscal, eu não tenho a nota promissória. onde está toda essa documentação? Se não está na minha mão, então eu preciso pedir ao magistrado que determine aí a distribuição ou a inversão. Entretanto, a gente vai ter uma outra possibilidade. E qual é essa possibilidade? A possibilidade de pegar uma prova que já está num processo. Se a ideia é facilitar a produção dessa prova, então a gente pode utilizar-se de mecanismos outros que agora estão de modo expresso no Código de Processo Civil. E sobre isso a gente também tem uma perguntinha. Vamos lá? Posso pegar prova emprestada de outro processo para usar no meu processo? Assim, em aspectos genéricos, a gente vai dizer que sim. Mas a gente tem que entender um pouquinho como é que isso vai funcionar. Vamos imaginar o seguinte. Existe uma demanda coletiva de uma ação ajuizada pelo Ministério Público contra determinado plano de saúde. Mas você, na qualidade de consumidora, não quis que essa prova, ou melhor, não quis fazer parte dessa demanda coletiva. Você já tinha uma demanda individual. E como você já tinha uma demanda individual, você prosseguiu com ela. Mas chegou no momento em que ficou difícil provar o que você precisa provar. Você alegou coisas que estavam no contrato, discutiu cláusulas que estavam no contrato, mas você apenas copiou isso na sua petição e você depois não foi adiante porque você não tem esse contrato. E agora você está na fase de apresentar esse contrato e não o tem. Entretanto, tendo conhecimento dessa demanda coletiva, você vê lá nesse processo coletivo a cópia do contrato. Você vê nesse processo coletivo o teor do documento que você precisa. Você participa do processo coletivo? Não. Mas você pode pedir esta prova como prova emprestada. Isso vem previsto no artigo 3º. 3.7.2 do Código de Processo Civil. O artigo 3.7.2, de maneira agora expressa, traz algo que a gente já fazia na prática. Diz o artigo 3.7.2, o juiz poderá admitir, então não é um deverá, não existe aqui um imperativo categórico, pelo contrário, isso está a critério do magistrado, porque a gente precisa entender como é que isso vai funcionar. Mas diz aqui o artigo 3.7.2, que o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Quando nós falamos aqui em observado o contraditório, nós vamos ter duas vertentes de discussão. A primeira é, respondendo a pergunta, posso pegar uma prova emprestada de um outro processo? Poder, eu posso. Entretanto, eu tenho que, trazendo isso ao processo, primeiro, verificar se o juiz vai admitir essa prova emprestada, é bom para todo mundo. E por que é bom para todo mundo? Porque o processo é mais econômico. Eu falei, por exemplo, de uma prova documental, mas imaginemos uma prova pericial. Uma prova pericial pode ser muito mais cara, uma prova pericial pode ser muito mais demorada, então eu posso pegar essa prova emprestada, já tornei o processo mais rápido e mais econômico. Mas, eu tenho que saber, quem participou do processo do qual eu estou tomando a prova emprestada, e quem está participando desse processo em que será utilizada a prova emprestada? Porque aqui diz, observado o contraditório. Quando nós estudamos acerca desse dispositivo, do artigo 372 do Código de Processo Civil, nós vamos entender dois aspectos. O primeiro, observar o contraditório significa, se trouxe a prova emprestada, utilize-a de maneira a abrir prazo para que as partes se manifestem sobre essa prova trazida aos autos. A segunda vertente, que, salvo o melhor juízo aqui, é rechaçada pela ministra Nancy Andrigui, é de que as mesmas partes em que foi produzida a prova devem estar presentes no processo no qual ela será utilizada como prova emprestada. Por que isso é rechaçado? Porque não necessariamente nós precisaríamos da participação dos mesmos sujeitos. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos de garantir contraditório. Porque essa prova vem e é um documento juntado, mas é um documento cheio de informações, que podem ser informações periciais, que podem ser depoimentos pessoais, pode ser um termo de uma audiência, uma confissão de um sujeito, a exibição de um documento ou coisa, uma ata notarial. Então, nós vamos ter inúmeros meios de prova, dos típicos ou não, desde que sejam moralmente legítimos, conforme nos exige o artigo 371 do Código de Processo Civil, que nós podemos aproveitar. Então, não faz ou perde um pouco da eficiência, para não dizer perde muito da eficiência, exigir que a prova emprestada seja utilizada num processo em que necessariamente as partes sejam as mesmas. O que diz aqui para nós o artigo 372 é exatamente que essa prova emprestada, ela deve observar o contraditório, ela deve garantir que os sujeitos deste processo utilizem-na e possam manifestar-se sobre ela. A respeito disso, vale aqui a menção ao artigo, minto, ao enunciado 52 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. O enunciado 52 do Fórum Permanente diz assim, para a utilização da prova emprestada, faz-se necessária a observância do contraditório no processo de origem, então lá também deve ter havido a chance das partes se manifestarem sobre a prova, assim como no processo de destino, considerando-se que, neste último, no processo de destino, a prova mantenha a sua natureza originária. Então, o que nós estamos aqui dizendo? Estamos dizendo que, se nós vamos ter a produção de uma prova emprestada, se ela foi produzida como ata notarial no processo principal, ela vem como ata notarial para o processo de destino. Se ela foi produzida como prova testemunhal no processo principal, assim como lá, as partes tiveram a chance de se manifestar, aqui também ela vem produzida como prova testemunhal. Então, significa dizer, em todos esses aspectos, que a prova pode vir como prova emprestada, observado o contraditório, na observação do enunciado 52 do Fórum, observado o contraditório no processo de origem e no processo de destino e mantendo-se a natureza no processo de origem e no processo de destino. Todo esse mesmo raciocínio vai servir agora para nós na defesa do consumidor em juízo. Então, podemos pedir a inversão do ônus da prova? Podemos. Mas, por outro lado, quando pedimos essa inversão, cujo momento oportuno é o momento da decisão de saneamento e organização do processo, pode ser determinada a inversão, pode ser utilizada a prova emprestada, mas observadas essas regras mínimas, em que o consumidor se verá beneficiado, porque o processo será mais rápido, o processo será mais econômico. Falando sobre essa produção de provas, produção de provas que aproveita do Código de Processo Civil de 2015, nós vamos fazer algumas breves colocações sobre os meios de produção de prova que são trazidos pelo CPC, portanto, e que são novidades para nós ou que são modernizações do que já conhecíamos. O primeiro caso que eu quero chamar a sua atenção e que o consumidor pode e deve se valer é a produção antecipada de provas. A produção antecipada de provas está dos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil. Vejamos, se eu tenho um determinado produto que foi adquirido, tem um defeito e esse defeito nos causou um dano. O exemplo que eu sempre uso nas nossas salas de aula é, imaginemos que eu, você e várias pessoas para a gente pensar tanto na defesa coletiva quanto na defesa individual. que nós tenhamos comprado um mesmo produto, um mesmo veículo e que esse veículo nos causa um dano. Esse veículo tem um problema no sistema de freio, esse veículo tem um sistema no sistema de embreagem, esse veículo tem um sistema, um problema no sistema de segurança. o que nós vamos fazer? Nós podemos sofrer um acidente por conta disso, só que se a gente deixar o veículo lá depois do acidente, se a gente demorar demais a fazer a perícia, seja uma perícia no motor, seja uma perícia em outros equipamentos ou em outras peças desse veículo, pode ser que a prova se perca. E se essa prova se perder, as coisas vão se tornar muito mais difíceis para nós. de modo que nós podemos utilizar da produção antecipada. O artigo 381, do artigo 381 ao artigo 383, nós vamos verificar aqui que essa produção antecipada de provas vai permitir tão somente a produção. Não é decisão, não é determinação judicial, não há definição se o pedido vai ser julgado procedente ou improcedente. Eu só quero uma produção da prova logo, porque essa prova pode se perder. Eu estou falando, por exemplo, de uma prova pericial. Eu estou falando, por exemplo, a depender do caso concreto, acho difícil disso acontecer nas questões de consumidor, mas é possível, obviamente, acontecer uma prova testemunhal. A testemunha está em risco iminente, pode ser que ela não consiga definir ou apresentar o seu depoimento. então a gente vai produzir essa prova logo. Uma observação importante sobre essa produção antecipada de provas é exatamente que no artigo 383 vai dizer que não cabe recurso sobre a produção antecipada de provas, a não ser que haja indeferimento da produção da prova. Mas é algo que o consumidor pode se valer. Falando desse ônus da prova, é algo que ele pode se valer. um outro gravíssimo problema que temos é sobre as redes sociais, as propagandas, a publicidade. Quando nós temos esse tipo de oferta, às vezes é difícil resgatar essa prova. Então, o que nós vamos fazer? Uma ata notarial. Nós vamos ter hoje, basta abrir o computador e clicar em qualquer lugar que diga respeito à internet, em qualquer site, no seu e-mail, em qualquer ambiente, você vai ser bombardeado de publicidade, de propaganda e de oferta. Eu preciso, então, assegurar e provar que esta oferta foi veiculada. Se eu tiver muita dificuldade de provar isso por outro meio, eu posso me utilizar de um meio robusto de fazer essa prova, que é a ata notarial. A ata notarial está lá no artigo 384. É quando a gente abre esse site, quando a gente mostra essa propaganda ao cartório e o cartório redige uma ata mostrando aquilo que leu, aquilo que viu, aquilo que ouviu. Nas aulas anteriores, falando da ata notarial, nós temos, por exemplo, a possibilidade de que fornecedores de produtos e serviços, sendo eles pessoas físicas ou jurídicas, falem conosco por meio de chats, por meio de WhatsApp e por meio de e-mails, das correspondências eletrônicas. Eu posso dar print em todas essas telas, eu posso dar print nas conversas e juntar aos autos do processo como documento, mas eu posso também escolher procurar um tabelião, procurar um cartório que registre isso em ato notarial e isso faz com que eu tenha fé pública dos documentos. E só para a gente fechar, quando a gente fala de produção de prova testemunhal, porque o consumidor muitas vezes precisa das suas testemunhas para mostrar o dano, para mostrar o defeito, para mostrar que comprou, essa pessoa estava do lado, do meu lado, quando eu estava dirigindo o veículo, eu tive um problema, essa pessoa de carona também sofreu lesão e aí vítima do evento ela vai também querer produzir uma prova, ela vai também participar disso, então a gente vai trazer a testemunha, testemunha essa que será interrogada diretamente pela parte respondendo pergunta ao juiz. E um detalhe importante também no nosso novo Código de Processo Civil é que essa testemunha ela vem como regra independentemente de intimação. Falamos então de maneira breve, de maneira ainda que superficial, porque não é possível esgotar um tema tão rico como a produção de provas na defesa do consumidor, mas falamos aqui alguma coisa sobre os meios de prova, sobre a inversão do ônus da prova, sobre a prova emprestada, sobre a carga dinâmica e algumas peculiaridades, algumas novidades do Código de Processo Civil sobre a produção de provas também quanto à defesa do consumidor em juízo. Na próxima aula nós conversaremos então sobre a eficácia da coisa julgada, sobre a prolação da decisão quando ela transita em julgado e os efeitos que ela vai produzir nas esferas entre os direitos coletivos, individuais homogêneos ou dos direitos difusos ou ainda do consumidor individual. Até a próxima aula. Ficou com dúvidas? Mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Lembrando que você também pode estudar pela internet. Basta acessar tvjustiça.jus.br Mande um e-mail